Música Oi tchocos, tudo bom? As férias estão acabando, as aulas estão voltando, ou seja, especial de volta às aulas Eu e a minha loiríssima, gatíssima, bepíssima, beps do S.V.S.Tex, vamos fazer um especial de... Como é que é o nome disso? Volto às aulas pra vocês, que vai ter muitas dicas, DIYs e get readies e isso e aquilo Pra vocês voltarem pra escola, ó, com tudo Então já me deixa aqui nos comentários falando, Gabs, eu quero ver isso, isso e isso nessa série Mas o vídeo de hoje é do meu material escolar Eu já fiz um vídeo desse, que foi pro meu semestre passado da faculdade E eu vou deixar linkado aqui pra vocês verem E eu mudei algumas coisas e algumas continuam as mesmas, apenas repaginadas Hum, cheirinho de DIY Mas vamos lá pra esse vídeo não ficar louco, porque tem até aqui bastante coisinha A primeira coisa é o meu fichário É a primeira coisa que mudou de cara, que ele estava agora todo preto e branco Antes ele era de... como é que é o nome? Corujinhas, ele era todo amarelo e tudo mais Eu resolvi mudar porque eu enjoo o fácil das coisas e eu não ia comprar um fichário novo Porque esse fichário foi super caro, ele foi R$130, eu comprei ele na Papel Craft Ele é super bom E se vocês quiserem saber como eu organizo as minhas matérias, minhas páginas, tudo aqui no fichário Deem uma olhadinha no outro vídeo de materiais que eu já deixei aqui, que eu vou deixar aqui, que eu vou deixar ali, todo canto Porque eu mostro pra vocês direitinho como é que eu organizo, como é que eu acho que é o jeito melhor pra organizar, pelo menos para mim Então, esse é meu fichário Bom, minha mochila continua a mesma, porque como... se vocês viram o meu último vídeo, vocês sabem o quanto eu adoro essa bolsa E eu só pretendo mudar umas coisinhas nela, eu vou, tipo, personalizar, fazer um DIY bem legal Então, me deem bastante like nesse vídeo, porque aí eu posto o meu DIY da minha mochilinha maravilhoso Essa mochila é da Targos, é a Strata Strata Azul, ela está bem suja, muito suja, eu preciso lavar ela antes das aulas começarem Mas, né, vamos lá Eu tenho um bolsinho aqui desse lado, um bolso desse, um bolso na frente e um bolso grande Nos dois bolsinhos do lado, eu não deixei nada por enquanto, mas geralmente deixo dinheiro, balinha, besteirinhas assim Aqui no meu bolso da frente, eu estou com uma chuchinha de cabelo e uma tiara Por quê? Porque às vezes tá lá na sua sala e o seu cabelo tá raro na sua cara e você, tipo, fica irritada Aí eu não sei o que você faz, coloca uma tiarinha, coloca uma brisilha, prende com uma chuchinha Então, eu sempre deixo umas coisinhas assim na minha mochila Também tem um MP4, sim, eu sou da era do MP4, porque eu não tenho um iPod Nem um iPad, nem um iPhone, nem nada E o meu celular tá muito cheio Quem viu meu vídeo de meus aplicativos, o que tem no meu celular, que eu vou deixar aqui embaixo também Vocês viram o quanto de aplicativo eu tenho Então o meu celular tá bem cheinho Então eu falei, não, eu vou tirar minhas músicas do meu celular e vou passar tudo pro meu MP4 que eu ganhei Da empresa que eu trabalhava É um MP4 normal, tipo, toca música X Tem chiclete, tem chiclete também aqui que eu não tô conseguindo pegar Mas tem o chicletinho, porque como eu falei, eu sempre deixo nesses bolsos aqui de fora Meu dinheiro, docinhos, chicletes, balas e whatever Então, bolso maior Tem o meu livro do momento, que é Maze Runner Finalmente eu estou lendo Maze Runner Aqui dentro, assim, gente, esse ano eu tô, tipo, mais organizada ainda Tipo, ano passado eu tinha duas agendas Hoje eu tenho duas agendas, cinco cadernos, 60 mil folhas Mas eu vou mostrar pra vocês Tenho duas agendas muito fofas esse ano As duas são do mesmo tamanho Só ao contrário É assim Essa eu comprei na Renner, paguei provavelmente uns 20 reais E essa eu comprei na Calunga E eu peguei, eu acho que 24 reais ou 29 reais Caro, eu achei caro Mas eu falei, tanto que eu falei Moça, eu não vou comprar não Minha mãe, não, tudo bem, pode levar Eu falei Sabe que a mamãe tava levando pra mim? Pode ser Então, eu divido, né Como eu já falei no meu último vídeo Minha vida em duas agendas Porque eu tenho o meu blog Eu tenho a BrainZine Eu tenho o meu trabalho com a Ana Cardoso Eu tenho a minha vida pessoal Eu tenho um milhão de coisas Então eu prefiro ter duas agendas Pra ter espaço suficiente pra anotar tudo o que eu preciso Então essas são minhas duas agendas Elas são super normais Tem os dias do ano E linhas Basicamente isso Esse ano a minha necessaire é vermelha Like my hair Enfim O que eu tô fazendo agora? Eu chego mais cedo na faculdade Agora eu vou começar a ir de cal pra faculdade Então eu vou chegar muito mais cedo E mesmo antes eu chegava mais cedo com a minha aula Então de qualquer jeito eu me maquiava na escola Barra faculdade Eu me maquiava lá Eu chegava 7 horas e na aula começava 7 e meia Então em vez de eu acordar mais cedo aqui em casa E pra passar maquiagem e tudo mais Chegar linda na faculdade Eu acordava Eu me cuidava de 10 minutos Um pouquinho depois Ia com aquela cara de zumbi pra faculdade Chegava lá Ia direto pro banheiro Pra ficar linda Se vocês quiserem saber qual é a minha rotina de maquiagem Para a escola Faculdade e tudo mais E o que tem dentro dessa necessaire Me comenta aqui E dá um like nesse vídeo Que eu vou saber se vocês querem o que eu faço Eu comprei esse molete pequenininho no passado Eu comprei ele porque ele é lindo E só Eu não sabia porque que eu ia usar ele Eu tava usando ele pra coisa X Mas agora eu já sei que eu vou usar ele Ele vai ser meu caderno de brainstorm Pra quem não sabe o que é brainstorm Eu expliquei em um vídeo de identidade visual E da minha... Meu negócio lá de blogger E já aviso pro pessoal o que é blogger Que vai voltar a blogger Muitas coisas novidades Muito felizes pra vocês que querem blogger Mas enfim E brainstorm é uma coisa legal de se fazer no papel Tem vários aplicativos e tudo mais Mas eu gosto de fazer no papel Então esse caderno ele tem folhas brancas Normais Então eu acho que ele é perfeito pra fazer brainstorms Então... E como eu uso muito brainstorm na aula da faculdade Porque eu faço universidade Eu uso pra fazer os layouts da Brainsign Eu uso pra muita coisa Então eu resolvi ter um caderno só pra isso Pra quando eu precisar olhar Ou quando eu, tipo... Precisar de alguma ideia Tá tudo aqui Aqui jogada tem uma lixa Aquelas lixas quadradonas Que tem assim Número 1, lixar Número 2, remover saliências Número 3, polir Número 4, dar brilho Aí você tá lá na sala Você tá lá com sua unha lá E você vai arrumando sua unha No legal Olha só que linda Essa sou eu Belo exemplo para as sociedades, né? Por último O meu estojo Que também é diferente E eu resolvi pegar esse esse ano Porque ele não é de pano Ele é tipo de uma borrachinha Um plástico, sei lá Porque de pano Eu sou muito assim Ah, eu usei minha caneta Taca lá no estojo Sem tampa Aí depois mancha tudo Aí fica aquela coisa horrível Aí eu falei, não Deixa aqui Mas eu vou mostrar uma coisa Que tá fora do meu estojo Que são meus lápis neon Lápis de cor neon E eu achei tipo sensacional E eu vou usar muito Eu já tô usando muito esse lápis Nem começo a usar ainda E vem oito lápis de cor De cores muito legais Tem rosa, laranja, amarelo, verde, azul e roxo E tem vários Tem outros tons de rosa aqui Vermelho, x Tudo neon E tem duas canetinhas Uma verde e uma amarela Legal também Dá pra fazer de marca texto Então voltando para o meu estojo Vamos lá Bom Aqui Vou começar com as coisinhas Que não são, né De escola Eu tenho uma cera nutritiva De unhas e cutículas Um baby lips Agora, né As partes que interessam Primeiro Acho que a parte mais fofa Do meu estojo Que é esse apontador Esse apontador De Minnie Ele tem a cabeça da Minnie, mano Ele é muito lindo Muito lindo Muito, muito, muito fofo E eu comprei ele Junto com uma caneta Da Minnie Ele era um kit Era caneta, apontador E dois lápis E os dois lápis Um tá aqui no meu estojo E o outro não É um lápisinho normal Todo fofo da Minnie E também vem uma borrachinha No formato da Minnie Obviamente Tudo da Minnie E Também tenho essa borracha De caneta Whatever Tenho um Correjo de cor É Tenho um branquinho de caneta Porque Eu erro bastante Pra gente aprender A gente tem que errar Então eu erro bastante Essa é a minha filosofia E agora eu tenho As minhas canetas Mais favoritas do mundo Que é da CIS São essas assim Todas coloridinhas Tem preta, rosa, azul Não, que preta, gente Que preta Tem azul, rosa, roxo E vermelha Eu levo uma de Duas de cada Só da vermelha tem uma só Porque, gente Eu sou obcecada Com essas canetas Elas escrevem Muito fininho E eu amo muito Essas canetas Amo muito Também tem a minha lapiseira Esse eu não troquei de lapiseira A minha da Pentel Tá por aí também Mas eu tô gostando muito De usar essa Que eu usei ela Muito quando eu tava Tipo na sétima série Não é a mesma Obviamente Porque aquela Provavelmente tá quebrada Ou perdida Mas eu encontrei essa Pra vender Aí eu fiquei tipo E eu uso ela Ela é 05 Porque eu não gosto De 07 Eu não gosto de Qualquer coisa que eu escreva Seja grosso Não gosto Me dá agonia E minha letra fica horrível Então eu prefiro Com coisas fininhas Tem o meu Grampiador mais fofo Do universo Que é todo de florzinha Tem post-its coloridos Eu deixo só um pouquinho De post-its Não deixo todos Meus post-its aqui Porque senão Ocupam muito espaço Então eu peguei um pouquinho De cada cor E coloquei dentro Do meu estúdio Um marca texto E tem uns clips Coloridos Solto aqui Não sei se dá pra ver Mas tem uns clips Sabe? Clips de colocar na folhinha Basicamente isso Então é isso Tchucos Eu espero que vocês tenham gostado Dos meus materiais escolares Do primeiro semestre de 2015 E se vocês quiserem ver Os tutoriais que eu pretendo fazer Pra personalizar mais ainda O meu material Comenta e dá vários likes Nesse vídeo Lógico Compartilha com seus amigos No Facebook No Twitter No Tumblr No Pinterest No Instagram O Snapchat Aproveita e manda o Snapchat Para os meus amigos Olha Gabi postou um vídeo novo De material escolar E tá super legal Todas as minhas redes sociais Vão estar aqui embaixo Como sempre Pra vocês me seguirem Pra gente conversar Pra gente ser Então um super 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 Beijo pra vocês E até o próximo vídeo Os visitos de hoje São para A Gersiliane Oliveira Pra Sabrina Eloise Pra Gabi Marques Pra Vício de Espelho Um beijo Pra Alessandrade Pro Daniel Dandete Daniel Dandete Isso aí Pra Clara Oliveira Pra Fabrícia Fraga Pra Isabela Simplicio Pra Laura Gonçalves Pra Thalita Guerra Pra Marisa Gomes E Pra Karen Naaaaa 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 Naaaaa